Olá, gente! Segunda-feira, como é que vocês estão? Fiz as unhas da semana no sábado de noite. Eu estava terminando de fazer algumas unhas para os vídeos da próxima semana e confesso para vocês que eu não estava muito inspirada. Tem dia que eu estou inspirada, quero fazer uma coisa diferente, quero glitter, quero carimbada, quero join, mas essa semana não estava muito. Então, selecionei um esmalte que eu queria e evolui com glitter. Simples, né? Vambora! Primeira base que eu estou usando hoje é a Tônico Milagroso da Top Beauty. Essa daqui é daquela segunda coleção que eles lançaram da linha SOS Unhas. Essa aqui é antioxidante, faz a nutrição, ela tem formol e ela é tudo de bom, né? Eu estou testando ultimamente ela, eu estou gostando bastante. São bases fortalecedoras, tá? Mesmo ela chamando de tônico. Então, bases fortalecedoras geralmente são melhores para as unhas. Ela tem umas coisas mais concentradas, ela não é simplesmente uma base seda que você usa no dia a dia, tá? Eu uso a base fortalecedora no máximo duas vezes por semana. E eu geralmente não uso a mesma, gosto de variar. Cada uma tem o seu princípio diferente, os seus ativos em maior quantidade ou outra. Então, eu uso uma, depois eu uso outra, tá bom? Faço assim, duas vezes por semana, acho que está perfeito, ok? Como eu vou fazer as unhas para durar pelo menos uns quatro dias, estou usando uma camada de base fortalecedora para as unhas ficarem o quê? Hidratadas, maravilhosas e super felizes. Está sequinho, está maravilhoso. Confesso que eu acho que ela fica seca um pouquinho fosca, né? Eu vou fazer a segunda camada com um top coat fosco. Eu estou usando o Matza Wrap da Morgan Taylor, porque esse aqui já está aberto. Então, eu vou estar usando ele até ele acabar. O bichinho é enorme, tem 15ml. E, gente, pode ser qualquer um, tá? O que você preferir ou o que você tiver. Eu tenho vários. Eu acabo tendo preferências por um ou por outros. Esse daqui não é meu favorito. Ele tem alguns que acontece isso comigo, tá, gente? Eu não sei se acontece com vocês também. Ele seca fosco, só que não tão fosco assim. Ele fica com aquela aparência de que o brilho está preso debaixo de uma camada de fosco. Eu não sei, gente. Se vocês veem, é a mesma coisa que eu. Mas parece. Ele fica assim, olha. Você vê um ligeiro brilho nele. Não é aquele fosco, aveludado, maravilhoso. Então, botei ele para usar como a segunda camada antes de eu passar o esmalte. O esmalte de hoje é um que eu já tenho aqui em casa há um tempinho. Esse é o Goiabada da Dote. Foi da coleção, da primeira coleção da Hello Kitty. Na verdade, é a única que eu tenho. Eu comprei essa coleção toda na internet. Nunca achei para vender por aqui, por perto de onde eu moro. E eu comprei sem conhecer, tá, gente? Achei bonitinhas as cores. Adoro a Hello Kitty. Achei muito legal o esmalte e comprei. E já comecei com o erro na primeira unha ali. Que vemos que tem uma quantidade enorme de esmalte. Dessa aqui, eu já dei uma censurada no esmalte ali. Mas aquela ali naufragou as cutículas. Coisa que eu não gosto, tá? O que eu achei dessa coleção quando eu comprei. Eu gostei do pincel. Ele é flat, mas é quadradinho menor. Não é aquele flat enorme, grandão. Maior parte dos esmaltes tem a textura jelly. Isso quer dizer que ele tem uma cobertura, tem uma pigmentação. Mas eles são ligeiramente transparentes. Eu prefiro jelly com três camadas finas, tá? Mas cuidado, porque às vezes o jelly pode ter um pouquinho mais de textura. E ficar um pouquinho grosso. Então, eu passei três camadas finas. Ele fica ligeiramente transparente com duas. Você consegue ver a unha por baixo. Se você não se importa com isso, você pode usar ela assim. Eu prefiro mais cobertura. Mais bonito. Menos manchas. Coisa minha. Então, três camadinhas. Eu achei que ele fica bem brilhoso. Sério, eu gostei bastante do brilho dele. Confesso pra vocês, ele não é um esmalte novo aqui. Eu acabo nunca usando essa coleção. Porque eu sei que eles vão me dar um pouquinho mais de trabalho. Mas dessa vez, apesar de eu não estar inspirada. Eu tava com vontade, então eu fui. Me joguei nele. Três camadinhas. Ficou lindo, maravilhoso. Ele é um tom de rosa bem forte. Bem fechado, assim. Eu acho que aqui ele não tá com a cor original dele. Ficou um pouquinho diferente no vídeo. Porque essas cores, às vezes, mudam um pouco, sabe? Mas ele é um rosa bem bonito. Eu ainda estou no outubro rosa, tá, gente? Me aguentem. E eu gostei. Vou passar um glitter. Por quê? Porque eu não sabia mais o que fazer. E eu não queria somente o esmalte puro. Então, vou para um glitter que eu tenho aqui em casa. É um glitter prateado. Com bolinhas hexagonais maiores holográficas, tá? Esse é o Francine da Évora. É uma marca que não existe mais. Mas ele tinha várias embalagens de glitter. Esse glitter, pra mim, nunca é demais. Então, tem vários glitters deles. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Tem glitter que não vem no pincel. Tem uns que são O1. Então, é o seguinte. Eu passo primeiro a camada do glitter fino que vem no pincel. Que sempre vem, tá, gente? E uma ou outra que tiver sem as bolotas gigantes. Eu pesco as bolinhas gigantes e ponho lá. Dessa vez, eu não quero aquele glitter maravilhoso. 100%. Então, eu fiz uma coisa simples. Não passei com esponjinha. Eu queria uma coisa básica. Olha aí, o básico. Como que? Com glitter. Então, eu só passei e vim pegando bolotinhas com o pincel mesmo e encaixando nos locais que eu achei que tinha pouco. Pra ficar mais ou menos a mesma quantidade em todas as unhas, né? O que eu botei o quê? Uns quatro, cinco. É, eu achei que tá bom. Como vocês podem ver, o glitter maior, ele é holográfico. Quando você mexe assim, você vê as cores diferentes. Ele chama mais atenção do que o outro pequenininho, tá? Mas o pequenininho tem o seu valor. Então, eu sempre passo com o pequenininho e depois eu venho com o outro maiorzão pra encaixar ali, pra dar o ponto de luz. É, diria, né? Você pode passar só um pequenininho se você quiser. Eu acho que tem o glitter prata da Impala que serve. Mas eu queria esse aqui hoje pra variar. Vou finalizar com uma camada generosa de extra brilho. Já tô falando logo generosa, tá, gente? Tô usando o Indomável da Big Universe. Como vocês sabem, se tornou meu favorito nos últimos tempos. Então, continuo usando ele. Comprei um vidrão de 120ml, então será ele durante bastante tempo. Para finalizar o glitter, eu gosto de passar uma camada boa de extra brilho. Mas sem sujar, melecar tudo. Somente na unha, tá, gente? Porque o glitter geralmente deixa uma ligeira textura. E uma camada generosa passando por cima dele ali faz com que a unha fique bem niveladinha. Seque por completo. Porque esse extra brilho aqui, ele tem uma secagem rápida e ele tira as bolinhas. Então, fica mais bonito, mais certinho, mais perfeito, sabe? Questão de preferência minha. Eu sempre passo uma camada generosa. E eu prefiro o extra brilho que seja mais novo. Mais líquido. Eu acho que fica mais bonito a unha ficar com aparência, mais fininha, assim. Mais perfeitinha. Preferência as coisas que eu fui adaptando com o passar dos anos. Fiz as duas mãos. Bem rapidinho. Eu acho que em menos de uma hora eu finalizei. São várias camadas. Eu sei, gente. Eu espero mais ou menos entre 3, 4 minutos entre cada camada. Então, se você somar aí, mais ou menos uns 25 minutos em cada mão. Uma hora pra todo mundo. Tirar a foto, finalizar a filmagem. Check. Perfeito, né? Gostaram? Eu achei que ficou muito bonito. Simples pra aquele dia que a gente tá, assim, de bobeira, mas sem muita inspiração. Eu gostei. Achei que ficaram bem lindinhas.